Assim que as doideiras. Aí você pega aqui por trás, você pega aqui, leva, passa aqui, aí você pega aqui, ó. Ah, tá. Você pega aqui, dois pontos, aí você solta aqui. Ah, tá. Aí você faz, ó, você faz o ponto alto, vai fazendo dentro do anel. Aham. Entendeu? Aí eu puxo a linha. Aí você vai fazer, você põe o ponto alto. Ah, tá. No final que eu puxo a linha, né? É, aí assim, você põe, eu vou fazer só um pouquinho pra você ver, tá vendo? É, faz um pouquinho e puxa a linha. Põe o ponto alto pra poder, aí você vai fazendo e vai puxando aqui, aí você vai puxando essa quardinha aqui, ó. Aham. Entendeu? Entendi. Entendi nada, eu vou ver lá em cá. É, eu vou fazendo aqui, ó. Faz só um pouquinho e já puxa a linha. Nossa, eu quebro a cabeça. Terminou, né? Sim. Aí você vai pegar, você vai fazer isso, ó. Vai puxar aqui, ó. Ah, tá. Vai puxar aqui. Só que esse aqui ficou pequeno. Não, tem que encher, né, o anel. Tem que encher o anel. Pera aí, eu vou encher que é melhor. Tá, deixa eu parar o vídeo. Tá. Pode ir. Aí, eu fiz os pontos. Aí eu puxo aqui. Fechou. Aí eu pego aqui. Uhum. O terceiro, a correntinha. E puxo. E fecho um ponto baixíssimo. Puxo tudo. Tá vendo? Ó, daí fica bem fechadinho, ó. Aí aqui, depois você faz o acabamento, porque senão isso aqui escapa. Sei, sei, sei. Aí é assim, ó. Aí você faz assim, ó. Ó, tá. O rodinho, ó. É o mágico. Ó, tá. Tchau.